Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. E ela está visitando toda Porto Alegre. Lugares assim que vocês nem imaginam. Tem que ser muito humana, tem que ter sensibilidade, seriedade. E isso aí a Manuela está fazendo. Ela é uma rica de uma criatura, assim, não tem frescura para nada. Tiver que meter o pé no barro. Depois que o Brasil elegeu a nossa Dilma, eu tenho muita esperança, né? E assim, eu acho que a Manuela faz a diferença. Qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça quando pensas no sistema público de saúde em Porto Alegre? Provavelmente, tu pensaste em filas de madrugada, fichas e emergências lotadas. Agora, imagina um posto de saúde sem filas. Sim, é possível fazer. Isso existe em cidades como Curitiba, Goiânia e até bem perto daqui, em Canoas. Como que em Canoas e Porto Alegre a realidade nos postos é tão diferente? É, agora tem que ir quatro, cinco horas da manhã lá para a fila, para agendar, não sei para quando, né? Eu já estou há meses aí com os exames. Com a idade que eu estou, né? Saí para ir para lá, né? Cheio de perigos e risco, né? As pessoas idosas, porque o acúmulo de gente, todo mundo ruim em cima de um médico só, né? Esperei, esperei, esperei e a gente fica assim, ai, quando é que vão me atender? Ai, isso aí desanima a gente, né? Sim, pode falar. Eu tenho a consulta dia 13 de outubro, às nove horas da manhã. Tá, obrigada, viu? Agora está maravilhoso. Eu estou na minha casa, com o telefone na minha mão, tentando ligar para lá para conseguir marcar o médico que eu quero, a hora que eu quero e para o posto que eu quero. Mas eu não preciso estar na chuva, trovada, relâmpago, sentada numa fila, à noite. Agora o senhor me pergunta, se mudou alguma coisa ou não? Estou aqui na frente do futuro hospital da Restinga. Essa é uma obra importante. Comigo prefeita, ele vai ser muito bem utilizado. O terreno foi doado pela prefeitura na gestão fogaça. E o prédio está sendo construído pelo grupo Moinhos de Vento, em parceria com o governo federal. Mas, infelizmente, quem vive a saúde todos os dias sabe que o hospital da Restinga é uma exceção. A regra é bem outra. E muito diferente daquela que passa na propaganda. E o pior é que já investimos 21% do nosso orçamento em saúde. Às vezes, o problema não é apenas dinheiro, é como se gasta o dinheiro. Em 2011, a prefeitura recebeu do Ministério da Saúde 150 milhões a mais para aumentar as consultas especializadas. Mas elas diminuíram 104 mil. Vamos repetir. 150 milhões a mais, 104 mil consultas a menos. Mais dinheiro, menos consultas. Já é até notícia nacional. 75 mil porto-alegrenses esperam por consulta. Quero discutir contigo o futuro da cidade. O teu futuro. Nossa proposta é implantar o programa Inova Saúde. Um conjunto de soluções integradas. Quer ver como funciona? Aumentando para 300 as equipes de saúde da família, vamos prevenir doenças e desafogar as emergências. Implantando o teleagendamento, a gente acaba com as filas e agiliza as consultas. Informatizando os prontuários, o médico do SUS terá em seu computador o histórico do paciente. E isso torna mais fácil o diagnóstico e o tratamento certo. O que leva alguém a começar uma caminhada e nunca parar? Subir, descer, cair, levantar, nunca parar. Há anos, Manuela percorre Porto Alegre, bairro a bairro. Escuta as pessoas, conhece as necessidades e problemas da cidade. Ela não veio aqui só para dizer que é candidata, não. Ela é nossa amiga, deputada já, hoje é deputada. E como deputada, ela está sensível à nossa situação aqui. As pessoas admiram a garra e a capacidade que ela tem. Cada vez mais gente está se juntando e caminhando com ela, vestindo as cores dela. A gente vai te ajudar. Por que a gente vai te ajudar? Porque a gente quer melhorar. É esse sentimento, é essa onda que eu quero construir junto com vocês na nossa cidade. Para transformar Porto Alegre na capital nacional da educação. Para vermos Porto Alegre a capital nacional da justiça social. Um grande beijo, boa luta, juntos construiremos a nossa vitória.